Volkswagen Polo Giro, não é? Novo design, confortável, mais espaçoso, melhor do que nunca. Hoje vou andar por Lisboa a dar boleias com um tratamento VIP. Só faltas tudo. Já conhecias o novo Polo? Não. Ai, apai, isto é um iPad. Muito bom. O painel foi a minha primeira paixão. Eu ganho a ser a milhões, é a primeira coisa que eu fazia. Gosto desta pelezinha. É comprar um carro destes. E os controlozinhos aqui. Ya. Queres acesso às tuas apps aqui? Às minhas apps? Ei. Fantástico. Tu não precisas mais do que isto. Bom, tem tudo. Só faltas mesmo tu.